Pessoal, tenho uma novidade para vocês, esse aqui é o Volvo XC60 novo 2023, versão T8 híbrida com 462 cv e 72 kg de torque. Esse Volvo aqui dá calor em toda a tria alemã, BMW, Audi, Mercedes, tenho medo desse carro aqui. Ele faz 0 a 6 na casa de 4.9 segundos e esse aqui é o maior desafiante hoje da tria alemã no combate no SUV. Esse aqui definitivamente é um carro muito forte, com 2.170 kg, ele faz 0 a 6 na casa de 4.9 segundos. Recapimento, negócio desse, é uma aceleração muito bruta, muito incrível. Um consumo muito baixo, fazendo uma média aí de 14, 18 na cidade e até 20 na estrada. Não tenho o que se falar quanto a isso. Deixa eu mostrar o acabamento, fica até o final que vai te surpreender e curta esse vídeo aí. O Volvo XC60 entrou no mercado em 2007 e essa aqui é a versão híbrida, versão T8 hoje, 2023. Se eu te falar que esse veículo ficou famoso por causa do Sculling, do Robert Pattinson, você deve estar lembrando do vampiro que brilha no sol, não é mesmo? É, meus amigos, a Volvo fez um grande marketing e ali aparecia o Volvo XC60 e ganhou bastante notoriedade. Você segue a loja Auto18, nossa partilha de avaliações automotivas. Se você jogar o nome da loja deles no Google, você consegue puxar todo o estoque e achar esse Volvo lá também. Quem seriam os concorrentes desse Volvo aqui? É a BMW X3, Mercedes-Benz, GLC, Audi Q5, Porsche Cayeri. E todos, obviamente, teriam que ser híbridos, pois esta é uma versão híbrida. Pneus 255-45, aro 20, olha só que roda linda. E aqui a gente tem pisca no retrovisor com todos os sensores de ACC e todos os sensores de ultrapassagem que você precisa. Obviamente vamos ter freio disco nas quatro rodas, muito bacana. Vamos ver aqui a saída de ar. Ó, não temos a saída de ar padrão, nem de enfeite. É uma versão híbrida. E a versão recharge, que é a última versão agora de 2023. Ó, não aparece bem. Agora apareceu. Temos teto solar e antena Shark. É, meus amigos. Essa aqui é a versão 2023, é a versão nova atualizada. Um 0-100 na casa é de 4.9 segundos. São 462 cv, sendo 310 a combustão. O restante são todos elétricos. E na parte de torque são 72 kg. E é por isso que esse carro é tão incrível na aceleração. Pode ver, olha o quanto o capô abre alto. Não precisava abrir tão alto assim, né? Ao tamanho desse capô. Porque aqui a gente tem, além do motor, a gente tem a questão das baterias e toda a conjuntura elétrica. E a gente tem braços pantográficos. Não tem manta acústica, até por ser um híbrido. Parece que eu vou ter que rever um pouco esse questionamento das vezes de manta acústica, né? Mas eu acho que se existe um certo barulhinho de motorização, deveria ter. Mas em suma, é um veículo definitivamente bem interessante. Com consumo de 14 a 18 na cidade, de 18 a 20 na rodovia, aí depende um pouco do pé, né? É um consumo bem interessante para o seu peso. São 2.170 kg. Tem um câmbio de 8 marchas automático. E ele tem uma relação peso-potência aí na casa do 1.6. Exatamente por isso que ele é bom. Geralmente quando o carro chega entre 8 e 9, ele já é um carro de uma aceleração um pouco vigorosa, né? Boa. Quando fica bem abaixo disso, é porque ele é um veículo definitivamente bem rápido. Pode ir mais perto aí, pessoal, como é que é? Bacana, hein? Mas olha só o que me espanta. É a altura que abre. Caramba, vai. Vou mostrar de lado aqui para vocês terem uma ideia. A angulação que fica. Até demais, né? E olha o tamanho do capô. Vamos ver a qualidade da chave. Muito boa. Uma chave padrãozinha. Nada demais. Mas muitas coisas vão te surpreender. Esse acabamento aqui é muito bonito. Bem bonito. Creme. Todo ele costurado. Todo ele em bom toque. E até aqui, ó. Até aqui. Não é plástico. Aqui é o acabamento de qualidade. Ah, toma essa, Mercedes. Toma essa, BMW. Volkswagen, então, passa longe. Vamos ver aqui. Acabamento de qualidade. Aço escovado. Acabamento de qualidade. Costuradinho. E aqui, ó. Manteve a qualidade. Acabamento soft touch aqui também no porta-copos. Aí sim, hein, vovô. É isso aí que eu gosto. Qualidade e acabamento. E motorização. Temos memória para banco. E obviamente que o retrovisor vai ter, digamos assim, a parte elétrica aqui. E aqui a gente vê a questão do banco, né. Você consegue fazer todo o ajuste. Bem bacana. E aqui a gente tem o teto solar. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Ah, e o volante, eu não acredito. O volante é com regulagem manual. Bah, que mancada, hein, vovô. Tinha que ter tudo para ser o top do top. Vamos abrir aqui o porta-malas para ver. Opa, apertei e não abriu. Vamos ver aqui. Pensei que era 100% automático. Ah, tem que vir aqui. Bota a mão. Aí abre sozinho. E aí eu aperto aqui. Não deixa de ser bom. A Mercedes e a BMW, quando tu aperta, já abre direto. Esse não. Você tem que ir ali e apertar ao mesmo. Não deixa de ser bom. Vamos ver a motorização, se faz barulho, então. Mesmo padrão de sempre da Volvo. Você tem que vir aqui, ó. Tem um barulhinho. É, então deveria ter muita acústica. Então, dona Volvo. Ó, tirei o pé do freio aqui. Vamos analisar agora. Deixa eu ver aqui. Você pode fazer. Se eu quero esquentar. Quero esfriar. Se eu quero... Ó, aqui eu esquento. Aqui eu esfrio o banco. Nossa, é tão estranho o banco estar frio. Parece que eu estou... Sabe, né? Parece que deu um problema na barriga. Vamos deixar a geladinha só de curioso. Esse acabamento em tom amadeirado, geralmente aqui, ou ao menos nas outras Volvos que eu avaliei, aqui é um aço escovado. Esse tom amadeirado aqui é surreal. É surreal. E ainda mais nesse contraste marfim creme aqui, junto a esse creme. Aqui é um acabamento de aço. E aqui você tem couro e costura. Côro e costura totalmente, ó. Soft touch. Cara, é incrível. Eu gosto bastante de acabamento interno. Esse junto acabamento em potência, Deus o livre. Pra mim é um... Bah! O melhor dos mundos e agora você tem esse estilo de câmbio aqui. Imita o câmbio de cristal do Bentley, que ele lançou alguns anos atrás. Deixa mais sofisticado ainda. E ó, aqui o porta-corpos é totalmente... Você tem tudo fechadinho, né? Você fecha, se você quer. Ó, não fica aparecendo nada. Tomadinha ali. Não fica aparecendo aquele monte de coisa feia, ó. Aqui você empurra e ele volta automático. Então, veja só que bacana. Nossa, que estranho esse banco gelado. Desligar. Vamos ver aqui. O que que eu consigo mexer aqui? Parte aqui, ó. Tem Power CarPlay, telefone, Bluetooth. Aqui você tem igual o seu celular, o que é muito bom. A qualidade do ar, status do veículo. Isso é bem bacana pra você estar mexendo. Ó, você consegue verificar tudo. Tá, tá, tá. Impressão, óleo, serviço. Bacana. Aqui provavelmente vai ser a câmera. Ah, aqui você tem aquela câmera aqui de 360. Aí eu consigo ver a angulação do veículo aqui dentro do espaço. Além disso, ele também tem câmera de ré padrãozinha e a câmera frontal. Até vou mostrar agora como é que tá ativo aqui a parte do xenon. Que eu achei que ele é diferente da Volvo atual. Ó, a Volvo antiga tinha só isso aqui. Certo? Só esse DRL. Agora aqui, tem dois xenon quadradinhos aqui. Bem bonitos. Que fica bem bacana, ó. Lembra, sabe quem? Lembra a Porsche. Ó, é que não aparece na gravação. Mas lembra a Porsche. Ficou muito bacana isso, hein? Ficou bem bacana. Não vou mostrar muito aqui da parte eletrônica. Meu tempo tá corrido aqui. Então, aqui no mais eu mostrei. E o espaço tá bem bacana pra mim. Tem uns 75. Agora vamos verificar como é que vai ficar a questão do espaço. Só deixa eu ver aqui mais alguns componentes elétricos aqui. Eletrônicos, controles, som, conectividade, condução. Cara, o que eles oferecem aqui, em termos de computador de bordo, é surreal. E aí você vai ter aqui total TFT. E você consegue fazer alterações do computador de bordo por aqui. E esse veículo aqui é definitivamente muito insano. E eu fiz, ó, aqui você vê o som. Aqui você coloca Bluetooth, padrãozinho. Aqui você vai ter Cruise Control, ACC. Aqui você faz as alterações pra fazer Head Up Display. Aquele controle de condução pra quando você for fazer a alteração de faixa. Então, ele é definitivamente muito completo. Temos freio de mão e Start Stop aqui você tá fazendo, ligando e desligando. Vamos ver aqui o console. Bom espaço interno, totalmente aveludado, com tomadinhas e USB. Cara, esse acabamento aqui é surreal, hein? Muito bonito. Olha só. Só não tem saída de ar aqui. Ué. Essa eu não esperava. Ah, saída de ar tá aqui. Pessoal, tá igual a SW4. Bacana, gostei, gostei. Pessoal, o espaço interno tá aqui pra mim. Um cara de 1,75. Olha o espação. E eu deixei o banco bem alto, porque eu gosto de estar alto no SUV e na caminhonete. Não gosto de estar baixinho, muito assim. Não pra um SUV, né? Se fosse o carro mais esportivo, aí sim. Aqui tô legal de posição. Tô legal de posição. Vamos ver atrás do espaço interno. Eu acho que vai ser muito bom. O espaço interno ficou bem bom. Ó, o espação que sobra. Tem esse banco em curvilinha aqui, ó. Que faz, digamos assim, esse efeito. Porque eu sou um cara que deixa o banco bem pra trás. E olha só como ele tá pouco atrás da coluna. O entre-eixos favorece isso, né? Bastante espaço interno, né? Então, bacana. E outra, aqui na saída de ar, não é um plástico brabo a saída de ar. É emborrachadinha aqui que eu tô mexendo. Tô espantado. PQP, local pra deixar um terno, deixar aqui a questão. Isso aqui, não sei pra que que serve. Temos uma luzinha cortesia. Aqui a gente tem uma tomadinha. Aí você tem um local aqui pra deixar o pé. Aqui a gente tem um descansa-braço. Tem a saída aqui atrás também, se tiver algum problema. Aqui o banco, ele é côncavo. Então, ele vai cavando aqui. Faz com que você caiba ainda melhor e fique jogado pra trás. O que gera uma sensação não só. A sensação, mas um espaço geral, maior. Então, você tem cinto de três pontos. Esse encosto de cabeça. Ah, você puxa aqui. Encosto de cabeça pros três. Top, hein? Essa saída na porta aqui me quebrou, hein? Aí vai ter pra todo mundo. Não vai ser só aqui no meio. Pega só no meio de uma pessoa. Vai ter aqui pra dois, né? Top. Aí você vem aqui. Aperta aqui. Aí depois você vem aqui atrás. Aí você aperta aqui atrás. E pronto. Porta-malas de 470 litros. Bancos rebatíveis. Bacana. Fechamento totalmente automatizado. E no mais é isso. Agora eu vou passar a lista. Preço de equipamentos e peças. Esse é um grande tendão de Aquiles, diga-se por passagem, por parte da Volvo. Mas olha só o requinte desse acabamento. Incrível. O farol fica numa média de 12 a 18 mil. O kit de pastilhos de freio fica numa média de 750 mil e 100. Para-choque, então, fica numa média de 2,5 a 4,5. E o kit pneu fica em torno de 4 mil a 5 mil reais. Olha só. O que eu achei do carro? Olha, é um carro definitivamente magnífico. A palavra fabulosa cai bem no dicionário do Volvo. O que ele está oferecendo hoje em termos de aceleração de conforto, tecnologia e qualidade dos acabamentos internos é impressionante. E eu, sinceramente, não vejo um concorrente direto contra a Volvo hoje, dado o que esse veículo oferece. Se aparecer, vamos ver então. Mas por enquanto eu acho que o Volvo é um dos melhores subs que a gente pode ver no nosso mercado. Para quem consegue desbolsar o seu valor, é claro. Então no mais é isso. E siga a loja Auto18, nossa parceira de avaliações automotivas. E curte esse vídeo para o YouTube, que é relevante. Valeu!